Oi gente, dia domingo, frio aqui, garoando, vou assar uma carninha, pouca coisa só pra gente ver, só pra nós três, né? E eu vou fazer um videozinho mostrando pra vocês lá, tá bom? Eu já gravei lá a ganhadora dos presentinhos, né? Já tem um vídeo aí pra vocês. E agora eu vou fazer meu almoço, tá bom? Vou colocar um pouquinho lá do meu preparativo pra vocês, tá gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Bom, gente, já está pronto o nosso almoço. Nós vamos almoçar aqui a carninha que o marido assou, uma linguiça, pão de alho, uma farofinha que eu fiz, uma calabresa, cebola, pimentão e ovos e a farofa que eu coloco. Salada de batata com ovos, azeitona, milho e aqui salada de maionese para mim e para a filha, porque o marido não come. Então, aqui a saladinha dele e a nossa e é isso que nós vamos almoçar, porque lá fora está muito frio, não dá para ficar lá, hoje está frio demais aqui. Então, a gente vai comer e depois eu quero descansar um pouquinho, quero assistir um pouquinho de televisão, umas besteirinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.